Fala gente, bom dia, bem-vindo ao canal Anigma do Oriente, eu sou Igor e o nosso tema diário é Será que essa pessoa pensou em mim hoje? O que ela pensa, o que ela sente e o que ela vai fazer? Mentaliza a pessoa ali, tá? E vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Lembrando a vocês, peço que se inscreva no canal, tá? Compartilha esse vídeo para a gente poder ajudar mais pessoas. Quando a gente compartilha, a gente é ajudado, tá gente? Então vale muito a pena você compartilhar e ajudar o próximo, que aí a ajuda vem para você também. Mandou para o universo? O universo manda de volta para a gente, ok? Mentaliza aí a pessoa que você quer saber, esse ser amado aí. Se ela pensou em você, o que ela sente e o que ela vai fazer, gente? Canal Anigma do Oriente, eu sou o Igor. Mentaliza a pessoa, vamos lá. Vamos mentalizando a pessoa. Lembrando a vocês, se não bater com você a tiragem, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2198-773-8386. 2198-773-8386. Canal Enigma do Oriente. E vamos ver agora o que essa pessoa vai fazer, gente. Qual vai ser a ação dessa pessoa em relação a você? Pensamentos, sentimentos e atitude. O que ela pensa, o que ela sente e o que ela vai fazer. Canal Enigma do Oriente. Opa, virou. Vamos aceitar. Lembrando a vocês, gente, que todo dia tem live no Instagram, às 16 horas, tá? Todo dia. Compartilha o nosso canal. Marca os seus amigos. E segue a gente lá no Instagram também. Canal Enigma do Oriente. Todo dia, às 16 horas, tem live. Bom, o montinho está feito. Montinho 1, o cristal. Montinho 2, a pedrinha vermelha. Montinho 3, a pedrinha verde. Mentaliza a sua situação. Eu vou fazer a tiragem para o vídeo não ficar cumprido, tá bom? Bom, para quem escolheu a opção número 1, o cristal, tá, gente? Pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você. Vamos ver o que essa pessoa pensou, se ela pensou em você e o que ela vai fazer em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Chegamos para ficar, hein, gente? Já somos quase 2 mil loucos. Beleza? Canal Enigma do Oriente. Vamos lá. Qual foi o pensamento dessa pessoa no dia de hoje, para quem escolheu a opção número 1? Essa pessoa está com muita vontade de ter um início com você, de ter uma relação, tá? Essa pessoa, ela está... Ela entende que você tem todas as qualidades, tá? Que ela sempre quis achar em alguém. E o pensamento dela é esse, de ter um início com você. Um início muito seguro. Um início com muita força. Ela pensa, com muita movimentação. Ela pensa fazer isso bem rápido, gente, tá, tá? Ela vai evoluir essa situação muito rápida. Por quê? Provavelmente, vocês se conhecem de outras vidas. Possivelmente, isso aqui é um karma, tá? Eu vejo aqui um renascimento de uma situação amorosa muito favorável, tá? Essa pessoa, ela entende que você é... Hoje é o objetivo número 1 da vida dela. E ela vai lutar por esse amor, hein, gente? Pode ter certeza disso. Esse é o pensamento. Qual o sentimento dela? O que essa pessoa sente no dia de hoje? Por você. Ela sente que você é a pessoa que pode ofertar a ela um equilíbrio emocional, uma estabilidade para um relacionamento com muita paixão. Se vocês não estão juntos, é uma reconciliação certa. Se vocês nunca tiveram nada, é o início de um relacionamento maravilhoso. Vai vir mensagem. Vai vir notícias dessa pessoa. Essa pessoa, ela... Ela vai se encontrar com você. Essa pessoa está te amando, gente. Essa pessoa realmente... Ela quer o mundo com você. E mais um pouco, tá? Por que que eu falo isso? Essa pessoa entende que você é a estabilidade máxima para uma relação. Ela vê em você uma segurança total para ter um relacionamento, tá? E ela vai te ofertar esse equilíbrio para esse relacionamento, tá? Pode esperar. Falando em esperar, né? Na linha de sentimento, a temperança. O que que a temperança vem nos dizer, gente? A temperança vem dizer que essa pessoa é uma pessoa que ela vai... Vai vir para ser uma renovação da sua vida, tá? E é um relacionamento kármico mesmo. Vocês se conhecem de outra vida. Essa pessoa, ela vai equilibrar essa situação. Ela entende que você é uma pessoa muito, mas muito positiva para ter uma estabilidade. É amor e é estabilidade. Três cartas que falam de estabilidade, que falam de equilíbrio, gente. Então, vocês estão muito bem na linha do sentimento com essa pessoa. Está tudo bem nivelado, tá? A chance de êxito aqui é total, porque está tudo muito equilibrado. Qual vai ser a ação dessa pessoa? O que ela vai fazer? Bom, ela está fazendo planos, tá? Para te encontrar, para viver momentos felizes com você. Ela quer celebrar com você. Por que ela quer celebrar? Saiu o 10 de copas, que é a melhor carta do amor, né, gente? É o final feliz do amor. Essa pessoa entende que você é uma pessoa para amar, para ter uma plenitude, para ter uma família, gente. Ela quer ter triunfo com você. Maravilhosa essa tiragem, maravilhosa essa tiragem, né, gente? E essa pessoa não vai aguentar. Ela vai se comunicar com você. Ela vai te falar. Por mais que ela não seja uma pessoa muito amorosa, ela vai falar para você o que está sentindo. Finalmente vai falar, pelo menos, né? E vai vir te oferecer estabilidade. Só que não é tão rápido, tá, gente? Não é tão rápido, mas o importante é que ela vai se declarar, entendeu? Você vai sentir que essa pessoa quer essa estabilidade com você. Para quem escolheu a opção número 1, meus parabéns. Aqui a opção número 2, a pedrinha vermelha. Lembrando que se não combinar com você, faço uma tiragem particular. WhatsApp 2198-773-8386. Eu sou o Igor. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, tá, gente? Adoçamentos, amarrações, desfazemos também. E é isso. Canal Enigma do Oriente. É o canal que está aí, na boca de todo mundo já. Bom, para quem escolheu a opção número 2, tá? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, essa pessoa, você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa está até com uma possível obsessão por você. Essa pessoa pensa muito em você. Ela tem muito apego por você. Você não sai da cabeça dela. Essa pessoa tem muito tesão, muito desejo. Essa pessoa quer ter um encontro íntimo com você, tá? Não vai demorar. Ela é movida pelo desejo. Ela vai agir com muita rapidez e com imaturidade até. Ela vai se jogar, gente. Ela quer um novo início com você. Ela quer fazer amor com você. Ela quer te tocar. Esse é o pensamento dela em relação a você. Qual é o sentimento dessa pessoa por você? Essa pessoa sente que ela deve seguir esse caminho com você. Por quê? Ela quer uma mudança na vida dela. Ela vinha passando por situações onde ela estava se achando que estava muito sobrecarregada. Então, quer dizer, você está ofertando uma mudança para ela que ela vai abraçar de verdade essa mudança, tá? O sentimento dela é esse. E com esse sentimento, querendo essa mudança, ela vai se jogar para você. Ela vê um novo sentido na vida dela. Ela é uma pessoa um pouco racional, ela é uma pessoa um pouco fria, não vai ser, assim, tão amorosa, porém, vai ser muito verdadeira, tá? Essa pessoa se deu conta que você é uma pessoa que tem sentimentos reais por ela. Sendo assim, o que ela vai fazer, né? Quer dizer, o que ela vai fazer, não. Sendo assim, o que ela sente, dando continuidade no que ela sente. Ela vai terminar, ela vai acabar com esse medo que ela tinha, né? Que estava carregando o mundo nas costas. Isso dava um pouco de medo para ela, para se envolver com alguém. Sendo que agora ela está bolando até uma estratégia para poder viver feliz ao seu lado. Porque ela sente que gosta de você, ela vai procurar equilibrar as coisas e ela vai agir, gente. Ela não vai ficar parada, tá? Porque você não sai da mente dela. E o que ela vai fazer? Vamos lá agora para o que ela vai fazer. Essa pessoa, ela está curando de uma situação, como eu acabei de falar, tá? Mas ela tem muito amor por você. Ela está curando o coração e ela vai te entregar esse amor. Por isso que ela tem medo, tá? Mas ela, você não sai da mente dela repetindo isso. Essa pessoa já está se envolvendo muito com você e ela vai agir, tá? Ela tem capaz, ela entende que agora é o momento de ter um autocontrole das emoções dela para poder não te comparar com a outra pessoa, tá? Ela vai agindo racional, como eu falei, tá? Ela está planejando, entendeu? Uma forma de te encontrar. Ela está com as ideias mais claras. Ela está equilibrando as coisas, tá? Para poder te ofertar o melhor. Aqui, eu vejo que ela vai agir muito pelo mental, pelo lado racional dela, tá? Mas ela vai sim, vai vir falar com você. Ela, ela, eu vejo ela, ela não vai negar os sentimentos que tem por você, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa está equilibrando tudo para poder te dar o melhor. Ela está com uma nova ideia para a vida dela e você faz parte. Parabéns para quem escolheu a opção número 2. Parabéns mesmo, muito positivo, tá? E vamos ver agora quem escolheu a opção número 3, a pedrinha verde. Vamos ver a pedrinha verde. Lembrando que se não combinar com você, eu faço uma tiragem particular. WhatsApp, 21, 98, 7, 7, 3, 8, 3, 8, 6. Pensamentos e sentimentos dessa pessoa do montinho número 3. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Compartilhe o vídeo, marque seus amigos, faça a caridade. Quando você faz a caridade, o universo traz coisas boas para você, gente. Vamos lá. Se essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje, gente, essa pessoa quer a celebração com você. Ela quer um relacionamento sério. Aqui é o começo de um relacionamento, tá? Essa pessoa está muito forte para o início de um relacionamento ou de um reinício, tá? É uma notícia muito, muito, muito boa. Prosperidade de amor. Aqui a pessoa já está curada do passado, entendeu? Essa pessoa entende, tá? Que você é uma pessoa para ter um compromisso, um noivado, um casamento, uma possível reconciliação. Se vocês não têm nada, essa pessoa vai colocar uma aliança no teu dedo, porque essa pessoa descobriu que te ama demais. A flecha do cupido realmente acertou essa pessoa aí, tá? Ela tem muito desejo sexual por você. Ela vai te enviar uma mensagem. A mensagem provavelmente ela está distante de você. É uma mensagem rápida, não vai demorar. Em vez de movimentação. A linha de sentimento está sensacional. A linha do pensamento está sensacional. Vamos ver a linha do sentimento. O que ela sentiu por você no dia de hoje. Bom, essa pessoa, ela quer ter um encontro íntimo com você. Você é o sonho realizado dessa pessoa, tá? Essa pessoa, ela quer celebrar com você momentos maravilhosos. Se a pessoa te ama muito, não é pouco, não. Ela entende que a relação de vocês vai ser um sucesso. É uma estabilidade, é uma transformação que vai florescer a vida dela. É o começo do trabalho, gente. Ela vai se empenhar para essa relação ser uma relação maravilhosa. Essa é a linha do sentimento. Ela vai te ofertar uma estabilidade, tá? Essa pessoa, ela está ouvindo a voz de dentro dela, a força interior dela. Ela vai agir com sabedoria. O sentimento dela é muito forte, gente. Muito forte, é bonito. E é um sentimento real, tá? Essa pessoa entende que na vida dela agora, os relacionamentos não vão ter mais mentira, não vão ter mais traição. Essa pessoa, ela está com o poder de sedução muito aflorado. Ela está com muito desejo e muita vontade de te encontrar. Ela quer te ofertar. A química sexual de vocês é muito forte. Se você nunca teve nada com ela, ela fica imaginando como vai ser, tá? Essa pessoa, ela vai agir e ir rápido, gente. Ela vai se comunicar. Ela vai vir com mais firmeza. Ela vai lutar por você. Ela já decidiu que quer ficar com você e vai lutar por você, tá? Muito positivo isso aqui, gente. E pode esperar uma movimentação dessa pessoa, tá? Parabéns para quem escolheu a opção número 3. Muito interessante, muito forte, muito legal. Esse é o canal Enigma do Oriente, tá? Siga a gente nas redes sociais. Lembrando que no Instagram, todo dia, às 16 horas, tem live, tá bom, gente? Contatos para jogos, WhatsApp, 2198-773-8386.